Era pra ser um palco móvel Eu entraria de automóvel Enquanto luzes te piscariam Os holofotes te tirariam E uma guitarra enlouquecida Faria o som mais bonito Que você ouviu na vida Era pra ter um telão de plasma Holografia de um fantasma De dançarinas com as ruas Que se mordessem semelhantes E o pai estendolo tecido Faria o som começando e terminando Fui sustenido Mas a verdade é que não deu A banda não apareceu Não tive grana pro telão E nem pra impugnação Então restamos nós Você A minha voz E o violão Era pra ter Fui outro selo E um submarino do amarelo Que surgisse de repente Bem aqui na nossa frente Enquanto um percussionista Batucação briga indiana Que eu comprei A Bela Vista Era pra ser um show temático Polêmico e emblemático Refleto de surpresas De novidades japonesas E pra comentar a banda Embaixista e ecológico Vestido de urso banda Mas a verdade é que não deu A banda não apareceu Não tive grana pro telão E nem pra iluminação Então restamos nós Vocês A minha voz E o violão Mas prestem atenção Mesmo assim E aceitem as canções Como se fossem explicações Pra esse show não cheio de frio Mas a verdade é que não deu A banda não apareceu Não tive grana pro telão E nem pra iluminação Então restamos nós Vocês A minha voz A minha voz E o violão É que eu É que eu É que eu É que eu É que eu